Este é o projeto Mukashi no anime Hoje traremos outra proposta e comparativos de uma que teria sido exibida por Vitória de Maio no ano de 1897 no Cassino Fluminense Mais uma das películas deste anúncio O nome do filme seria Escola de Patinação Seria este em preto e branco, sem som, proposta por Vitor de Maio ou Vitória de Maio Como vemos aqui no anúncio da Gazeta de Petrópolis Novamente Não há dados sobre esta película Nos meios disponíveis aqui no Brasil Não há informações Seja no Acervo Nacional, na Cinemateca ou outros Não existem informações sobre esta película O que temos, que existe de fato, é apenas o jornal aqui Esse anúncio aqui da Gazeta de Petrópolis Desta película, juntamente com as outras 17 propostas aqui de exibições Pela empresa aí de Vitória de Maio ou Vitor de Maio em 1897 Realizando estudos Observamos três referências francesas De películas dos irmãos Lumière Dos irmãos Lumière Duas destas sendo do ano de 1897 A primeira película Aqui proposta Seria Patiner Do ano de 1898 Em português seria Patinadores Ou Patinador Ela possui uma numeração De gravura De identificação Que seria aí 830 Dentro dos livros ali Dos parâmetros Dos irmãos Lumière E aqui temos O que representa Esta película Pessoas Patinando no gelo Que teria sido exibido Em 13 de março de 1898 Em Lyon Tá Esta película Aqui Um ponto interessante Ela supostamente Teria sido produzida No ano de 1897 Como alguns dados aí apontam Mas Foi definido Que esta película Foi exibida em 1898 Tá Mas fica aí Esses parâmetros Essa pontuação Em aberto Sobre o ano de lançamento Dela Tá Então Eu a trouxe aqui Porque ela também Pode ser sim Em potencial Né Há chances De que ela Tenha sido de fato A exibição No cassino Fluminense Tá A segunda Película Que vamos falar Agora Também é dos irmãos Lumière Seria Patiner Grotesque Esta seria Em português Patinador Grotesco Né Que melhor Cabe aqui na tradução Seria Atrapalhado Esta sim Sendo do ano De 1897 Onde vemos Um patinador Fazendo palhaçadas E Divertindo ali Algumas pessoas Que o observam Obviamente É uma película Dos irmãos Lumière Esta possui Duas Numerações Né Sendo A numeração Original A primeira Seria Seria 117 E A segunda Num catálogo Mais recente Seria de número 73 Tá Então Temos mais uma Película Que seria A terceira Que vamos citar aqui Patinador Patinador Al Parque Central Que seria Patinadores No Central Park Esta película Teria sido Exibida Em 23 de janeiro De 1897 Tá Onde vemos Crianças Patinando No gelo E outras pessoas Também mais Ao fundo Esta Película Ela está Gravada Com a Numeração Ou Identificação Né Ali De número 327 Mais uma Obra Dos irmãos Lumière Então Nós temos Aqui Duas Películas Sendo Do ano De 1897 Esta Que Em questão A última Abordada Patinadores No Central Park Ela saiu Em janeiro Né De 1897 Comparando Com a data Das exibições De Vitor De Maio Onde ele Exibiu Suas películas Ali No mês Cinco Né Nós temos Aqui Esta obra Dos irmãos Lumière Sendo exibida No mês Um Então Nós temos Aqui Uma diferença Né De Quatro Meses Aí Praticamente De Uma Para Outra Então Isso Também Já Sugere Já Propõe Algumas Indagações Em relação A credibilidade Deste Anúncio Da Gazeta De Petrópolis Em relação As exibições De Vitor De Maio No ano De 1897 Como podemos Ver As semelhanças São claras Entre O título Proposto Por Vitor De Maio Escola De Patinação Isto Em relação As películas Dos irmãos Lumière Tudo indica Que ele Exibia Películas Estrangeiras E como Podemos Analisar Aqui Tudo se encaixa Apenas Observando A tradução Para o português Do nome Em relação A que está Sendo Exibido Nós temos Uma base Bem nítida Sobre O que Pode estar Havendo Aqui Em relação A classificação Dessas películas O que podemos Falar sobre isso Obviamente O Brasil Não possuiu Estilo De patinação No gelo Nosso clima É tropical É E Mais Uma vez Aqui Eu relembro As propostas Feitas Por Alex E Ademar Alex Vianne Historiador E crítico Né E o Ademar Gonzaga Cineasta Ambos Muito importantes Para o cenário Brasileiro Dentro Da Da área Cinematográfico Né Então eles propõem Que estas películas Do Vitor de Maio Seriam de outro país E que os títulos Foram trocados Para enganar O povo E atrair O pessoal Petropolitano Então Temos dois fatos Aqui Nesse período O Brasil Não possuía Conhecimento Cinematográfico Tá Muito menos Pistas Para se criar No gelo Né Mais uma Evidência Aí De Conteúdo Do exterior No caso Aqui Específico Francesa Tá Então eu vou deixar Aqui Essas indagações Essa proposta Aqui Né Links De estudos Aí Na descrição Tá Vai ter aí Alguns vídeos Também Alguns trechinhos Dessas películas Vocês vão ver Tá E Este foi o vídeo De hoje